Oi pessoal, o vídeo de hoje é mostrando os produtos que acabaram recentemente E aí eu juntei tudo que é de maquiagem pra mostrar pra vocês E aproveitei porque a maioria desses produtos que acabaram, acabaram porque eu gosto muito Então eu já tenho o step, né, eu já comprei o segundo, terceiro, quarto produto desse E aí eu já fiz minha maquiagem usando esses produtos Vou mostrar pra vocês na ordem do que eu passo primeiro E antes de começar esse vídeo, já digo que eu detesto essa parede Mas como eu mudei minha iluminação, e aí eu acabei mudando também a posição da câmera Aí a parte de cima, que é essa parte verde aqui, aparece Minha parede é ridícula e eu estou aqui em processo de colocar um papel de parede pra tampar isso Enfim, ignorem o verde e vamos pro que interessa Eu vou começar falando do que eu passei primeiro, que é esse corretivo aqui O Instant Age Rewinds da Maybelline Ele é bem famoso e ele tem aí no Brasil O meu que acabou é esse aqui E a cor que eu tinha era o Light Ele é bem fininho, bem fininho mesmo E ele tampa bastante a olheira Tem extrato de Goji Berry que aí ajuda a esforçar linhas finas Ajuda você a ficar com menos linhas finas mais rápido Então o legal disso aqui é passar antes da base, é ser o primeiro produto que você passa Pra ele ficar direto em contato com a sua pele e ficar fazendo o tratamento que ele promete Então eu começo minha maquiagem usando ele e aí vocês conseguem ver que tem uma cobertura muito, muito boa Ele já disfarçou quase 100% das minhas olheiras e aí quando eu passei a base em cima, pronto, acabou O que eu gosto muito desse corretivo é que ele tem um defeito que você mesmo consegue corrigir Ele vem com essa esponjinha aqui na ponta, nessa pontinha aqui E eu odeio essa esponja porque eu acho anti-higiênica, eu acho que você gasta produto à toa Eu acho ela desnecessária, ela não ajuda a aplicar tão bem Então eu vou e puxo a esponjinha, ela sai inteirinha assim, sem fazer meleca, sem nada E aí eu vou só rodando aqui, o produto vai saindo direto aqui Então pra mim é essa a melhor forma de usar esse corretivo Então é isso aí, esse corretivo aqui eu super indico Principalmente pra quem tem olheiras e tá tentando esconder e não consegue achar um corretivo bom o suficiente pra esconder olheiras Agora vamos falar de base, eu tenho três bases pra mostrar pra vocês Duas eu não tenho, na verdade uma eu tenho o step, eu não devia ter A outra eu não tenho o step e a outra eu tô quase acabando o segundo vidrinho já Vou começar falando da minha preferida que é a que eu usei na minha pele hoje É a Bare Pro, da Bare Minerals O que eu gosto dela é que ela é bem fina, ela é bem líquida, sabe E ela espalha super rápido Eu gosto muito de aplicar base, aplicando primeiro com o pincel língua de gato Depois eu vou espalhando tudo com a esponjinha E aí a cor que eu tinha antes era a 04 E ela é muito clara pra mim Tanto que quando eu comprei a outra, eu comprei a número 11 Então a diferença é gritante, né Então, ó, vocês conseguem ver pela cor dos vidrinhos Eu acabei essa aqui E aí eu fui e comprei essa aqui E ela já deve ter, tipo assim, isso aqui, porque tá difícil sair Fica dando aquelas falhas Quando você aperta, fica tipo E não sai nada Mas eu tô... eu acho que ainda tem umas duas ou três usadas aqui dentro E eu vou comprar mais uma Então vai ser meu terceiro vidrinho dessa base Ela é minha base preferida de todas Eu gosto muito, muito, muito dela mesmo E eu gosto muito da Bare Minerals Eu recomendo muito, muito, muito ela pra vocês Porque, como eu disse, é minha base preferida Agora vamos falar de outra base que eu gosto E vou comprar outra Na verdade, eu só esqueci de comprar mesmo É a Super Stay Better Skin, da Maybelline também E eu gosto muito dela, porque ela tem uma cobertura muito boa Ela não é fininha como a da Bare Minerals Mas tem uma cobertura ainda melhor que a da Bare Minerals E ela é baratinha Ela não deve passar de 10 dólares Essa aqui é uma das bases com mais cobertura que eu já usei Eu devo ter outras com cobertura igual ou um pouco maior que essa Mas eu gosto muito dessa aqui Porque ela espalha muito bem no rosto, sabe Ela não fica com uma aparência de base pesada Mesmo tendo cobertura alta E não sendo tão fininha Então, essa base aqui eu ainda não tenho Mas eu vou comprar outra Agora vamos falar da pior base De todas Eu me arrependo muito de já ter comprado vários vidros dela Essa aqui, Revlon Color Stay Ela tem ingredientes comedogênicos Que eu não sabia que tinha Até aquele site CosDNA bombar E se você quiser saber mais sobre ela também É só entrar no CosDNA Eu vou deixar o link dela mesmo aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem E a que eu tenho é a de pele mista pra oleosa Ela tem uma cobertura super, super boa Só que tem dois pontos muito ruins nela Primeiro Ela dá espinha Não é em todo mundo Em mim ela deu E eu não sabia que ela estava agravando ainda mais as minhas Não sabia que era ela que estava agravando ainda mais as minhas espinhas Mas sim, ela estava A cor dela é perfeita pra mim A cobertura dela é incrível Só que ela não é boa pra pele Então eu decidi parar de usar Porque se vai fazer mal pra minha pele Não faz sentido O outro ponto muito negativo Ela estraga qualquer coisa que você passar Sabe, na pele em cima dela Meus pincéis de base Eu tenho vários detonados Por causa dessa base Eu tenho esponjinha que eu tive que jogar fora Depois de usar duas vezes Por causa dessa base Pincel de pó Que também estragou por causa dela Porque ela gruda nas cerdas de qualquer pincel E destrói o pincel Eu vou pegar aqui alguns pra mostrar pra vocês Ó, dois pincéis que eu usei bastante com essa base Olha como ele tá duro Ó Isso aqui não é falta de lavar não É que não importa Quantas mil vezes você lavar A base gruda nele E não sai Fica parecendo cola Eu tentei lavar com água quente Eu lavei de todas as formas possíveis Não adianta Ó, ele fica super duro Então, essa base aqui Ela só serve pra estragar sua pele e seus pincéis Eu não recomendo ela Agora a próxima coisa que a gente vai falar É corretivo Eu comprei esse corretivo aqui da Catrice Chamado Liquid Camouflage Ele tem cobertura alta E ele é um dupe muito legal do Shape Tape É esse aqui Eu acho que ele tem uma cobertura um pouco mais alta ainda que o Shape Tape da Tarte O Shape Tape é um corretivo super famoso Se você nunca ouviu falar sobre Joga aí no YouTube Shape Tape Tarte E você vai ver um monte de resenha maravilhosa dele Tem gente que fala que é o melhor corretivo do mundo E esse aqui pra mim fica pau a pau com o da Tarte Eu também comprei um novo dele E eu usei pra vocês verem Eu não sei onde eu enfiei, mas eu usei Eu sempre recomendava o da Tarte Só que o da Tarte eu acho que é 27 dólares Esse aqui é 5 ou 6 dólares Então compensa muito E eu recomendo muito esse A próxima coisa é este pó aqui Que é o Cody Erspon Eu acho que ele só tem nos Estados Unidos por enquanto Logo logo vai acabar sendo exportado também E ele é um pó bem fininho É um pó... Ele tem aquele cheiro de talco de vó, sabe? Perfume de vó, meio atalcado Não gosto do cheiro, mas não odeio Não é o tipo de coisa que me faz não usar Mas ele é bem fininho Eu gosto disso porque dá pra fazer baking Dá pra passar no rosto inteiro Ele não fica pesado Não fica com aquele aspecto de pó no rosto Então é o meu preferido Ele vem muito produto Muito produto mesmo E demorou horrores pra ele acabar E antes dele acabar eu já tinha um step Foi o que eu usei aqui pra vocês Este aqui A última coisa é esse rímel aqui da Tarte Eu já comprei a versão grande dele Eu tinha essa aqui que eu ganhei na Ipsy Bag O nome dele é Lights Camera Lashes E esse aqui acabou já Óbvio, né? Esse aqui é pequenininho Então eu usei ele até a última gota Assim, até não ter mais E aí apareceu uma promoção na Uta Que de 23 ou 25 dólares Que é esse aqui Ele tava por 10 Então eu comprei A única coisa que eu não gosto de nele É essa embalagem Porque é muito fácil de sujar Eu dou até essa embalagem que suja fácil Mas esse rímel é muito bom Porque ele alonga Curva Dá volume E ainda penteia os cílios Pra ele não ficar aquela coisinha Meio pata de aranha Sabe? Tudo grudado Então eu gosto muito desse rímel aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Todas as coisas que eu usei Pra fazer essa maquiagem Inclusive esse batom maravilhoso Tá tudo aqui no box de descrição Se você quiser saber É só clicar aqui embaixo Não esquece de dar um like nesse vídeo E se inscrever aqui no canal Pra ver mais vídeos como esse Então a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau